A Milda mais boa da zona Não, ela nunca passou Quando passa nem cumpre, nem quando lhe falas e dá resposta A vida é minha e eu quem sei o que faço dela Não, tambora se enganar, não quero ouvir os contas não Não, 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 não A Milda não quer saber, ela só quer viver Já não respeita ninguém, e todo mundo vê, e todo mundo vê A miúda não quer saber, ela só quer viver Já não respeita ninguém, e todo mundo vê, e todo mundo vê Miúda bem boa, miúda bem boa, depois fala tua Aproveita agora, aproveita agora que o tempo não espera não Só porque és a mais boa da zona, não Não te esqueces que o tempo não perdoa, não Toda essa praça é pra quê? Pra conseguir isso que queres Não precisa, não precisa passar em cima de ninguém, não A miúda não quer ouvir ninguém, não A miúda não quer saber, ela só quer viver Já não respeita ninguém, e todo mundo vê, e todo mundo vê A miúda não quer saber, ela só quer viver Já não respeita ninguém, e todo mundo vê, e todo mundo vê A miúda não quer saber, ela só quer viver A miúda não quer ouvir ninguém, não Só porque ela é toda boa, toda boa, tá se fazer demais A miúda não quer saber, ela só quer viver Já não respeita ninguém, e todo mundo vê, e todo mundo vê A miúda não quer saber, ela só quer viver Já não respeita ninguém, e todo mundo vê, e todo mundo vê A miúda não quer saber, ela só quer viver Já não respeita ninguém, e todo mundo vê, e todo mundo vê A miúda não quer saber, ela só quer viver Já não respeita ninguém, e todo mundo vê, e todo mundo vê A miúda não quer saber, ela só quer viver A miúda não quer saber, ela só quer viver A miúda não quer saber, ela só quer viver Já não respeita ninguém, e todo mundo vê Constantino!